A gente sabe que foi um crime que chocou muito a população. A gente não sabe ainda qual vai ser a posição da empresa com relação a esse motorista, o que leva a preocupação não só da gente, mas acredito que todo mundo que usa o eixo Ananguero. A gente viu que realmente a vítima agrediu, a gente não consegue ainda determinar o porquê. A gente ainda está coletando provas, ouvindo testemunhas para saber o que se deu antes das agressões iniciais feitas pela vítima, para depois ter esse crime bárbaro. A gente busca no conjunto probatório, se eu ver, escutar principalmente testemunhas que estavam no interior do ônibus. E daí eu faço apelo à grande audiência aqui da Record, para quem estiver nesse ônibus, procura aqui a gente do G.I.H. de Trindade, ou então liga 197, a gente vai entrar em contato com a pessoa para a gente ouvi-la e saber o que se deu antes, porque a versão que a gente tem é dada somente para policiais militares que conversaram com o motorista preso logo depois de sua detenção. Quando ele chegou na frente do delegado motorista, o doutor João Vitor, ele usou o seu direito de permanecer em silêncio. Ah, isso que eu gostaria de saber, doutor. Então, na verdade, ele preferiu manter o silêncio. Ele vai responder somente em juízo. Exatamente. Na agência de custódia, também, como deveria ser feito, como deve ser feito, ele também não falou sobre o caso em específico. Lembrando que o juiz não relaxou o flagrante. O flagrante foi muito bem feito, foi um trabalho bacana, tanto dos policiais militares, quanto do doutor João Vitor e sua equipe, aqui na central de flagrantes. Contudo, o Ministério Público não achou por bem representar pela prisão preventiva do motorista. Ou seja, não percebeu que o cárcere fosse a situação mais adequada no caso inteiro. Eu vou falar para o senhor, porque eu converso com muitas pessoas. Eu faço academia no local e onde a funcionária da limpeza, ela pega sempre essa linha e ela conhece o motorista. Ela disse que ouviu ali realmente relatos, por isso a importância, viu, gente, das testemunhas ali que estavam presentes nesse veículo, onde houve essa briga, essa discussão e acabou uma pessoa morta, para elas se prontificarem a falar. A polícia não vai expor vocês, jamais testemunhas são expostas, a imprensa não vai jamais também expor vocês. Isso é uma coisa tirada de cogitação. Mas a importância de vocês é que vai definir o rumo da solução desse caso. Inclusive, eu acredito que a defesa vai trabalhar por legítima defesa, doutor? Ou ainda, legítima defesa não cabe aí. As imagens mostram para a gente que não existiu legítima defesa. A defesa deve tentar trabalhar o homicídio privilegiado, né, que é aquele homicídio que ocorre logo após a injusta agressão da vítima, né. Contudo, a gente não sabe o que foi realmente o ato que vacilou a discussão inicial, né. E o fato, doutor, de ele estar armado com um canivete, né, uma arma branca, eu acho que muitos estressantes, os motoristas de ônibus que andam nesse trânsito caótico, com calor de quase 40 graus, não deve ser fácil. Então, às vezes, ele tinha esse canivete para descascar uma laranja, como muita gente mais antiga tinha. E, nesse caso, também é um senhor, né, lembrando que o autor tem 60 anos de idade, enquanto a vítima, um jovem de 37, mas o mais importante para a gente é ouvir o pessoal que estava dentro do ônibus, para a gente saber exatamente o que aconteceu nessa discussão que antecedeu as agressões. Essa discussão se deu pelo simples fato da vítima não querer passar a catraca ou foi outra situação que acabou levando a esse desfecho tão trágico, né. Isso a gente pede mais uma vez a colaboração do pessoal que está nos assistindo agora. Ligando 197, a gente vai chegar até vocês.